O que você quer dizer mais sobre isso da família? Hoje eu coloquei esse bicho de indubra Em homenagem a ela como falsa moralista Já que hoje ela postou Essa coisa aqui, ó, no story dela E pagando de direita, né? Mulher de direita, conservadora Mas no WhatsApp, ela conversa com vários Bocs, qual tiver mais a oferecer Ela vai, não é mesmo? E eu tava dando uma bela zapeada pelo Google E achei um vídeo que postaram o meu fone de contexto E não vou descontar, tinha um comentário Dela me chamando de escrota Mas na minha opinião Ser escrota é você trair o seu marido Com o melhor amigo dele Que por acaso é padrinho da poxa Na minha opinião, isso é ser escrota E outra, tem um videozinho aqui, vou jogar um videozinho rapidinho Joga o vídeo Trabalha com provas Gosto A tradicional Já estou aqui falando Vou falar pra Jaqueline também Abrir o olho Porque ela vive falando que a Jaqueline tem inveja dela Mas eu já fiquei na casa das duas E a vida dela gira em torno Em falar que a Jaqueline copia A Jaqueline caga pra distância dela Tá lá vivendo a vida dela Viva Jaqueline A cobrinha coitada, 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 coitada Mas tá feliz A outra lá tem tudo Mas vive vivendo em volta dos outros Eu não ia fazer nada disso Porque eu já tinha mandado coisa conversando com ela Mas ela me mandou o áudio agora com o Richard Quer dizer, falando a Mona Que tampouco o Christian que me magoou ou não Que é a opinião dela Então a minha opinião, entendeu É essa daqui Eu gosto Que família você é a favor E você tá afim de destruir a família do boss Já falei, ele é padrinho, né Da tuas filhas E a tua também Entendeu? Mas se você duvidar Eu posso estar postando um vídeo completo aqui Do dia que vocês vieram beber aqui Sério de casalzinho aqui no bar De frente da minha casa Tu lembra, moleque? Você trouxe até um champanhe com ele aqui em casa Eita Já tava esquecendo que não é só da Jaqueline não Que ela vai por hoje É de todo mundo Mas o que me deixa mais inconformado É que tem a filha da Jaqueline Que todo dia vai na casa dela Todo dia que a menina sai É a mesma filha da Jaqueline É todo mundo E todo mundo tem que ir Se você estiver na casa dela A palhacita E o povo sai E ela fala mal dos outros E você não rir Você é excluído Todo mundo tem que rir Os filhos tudo tem que rir Todo mundo tem que rir Da piada que ela faz Da menina do piolho Tá bom? Eu queria pedir desculpa ao César Que é marido dela Eu não queria expor A sua vida dessa forma Meu querido Entendeu? Mas ficou um pouco difícil A sua esposa pagando de patriota A favor da família E eu sabendo de todas E eu não sou a única que sei não, tá? Todo mundo sabe Eu não sei se as menores sabem Mas todo mundo sabe Tá bom? Todo mundo sabe Tudo que acontece E tem que ficar Quietinho Quietinho Senão ela faz a uó Antes que venham me falar Mais alguma coisa Eu fiz o juízo no privado Falando pra ela Que eu só não queria ter mais vínculo Que ela parar de fingir Que gosta de mim Já que todo mundo sabe Que ela não gosta Sim E ela não respondeu nada Você tá doida, né? Lógico Aí eu fui bloquear E ela continuou postando Story de indiretinha Porque ela tem a mente De 15 anos A barriga da Thaís Carla E a idade da Nanny People Aí eu Eu tenho 22 anos E sou blogueira Ela quis fazer esse caos Aqui na internet Logo comigo Não vai fazer A dona e proprietária Do engajamento A gente quer mais vídeo Poxa mulher Aqui não dá pra te defender Mas é sobre isso O meu nome é Lia Mert O resto de vocês já sabem Melhor do mundo Deixa a sua opinião Aqui nos comentários Que eu vou ler todas Bom Lia